Música Vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Freio, freio Pode ir Pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Conseguiu parar? Sim Como foi que você parou? Segurando o freio e voltando para o chão Música Muito bem Música 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 Vai, continua descendo Desce mais Desce mais, vem pra cá Desce mais Vem pra cá Freio, freio Isso, olha Freio Nossa Pode vir Vem pra cá, vem pra cá, filho Vem pra cá Virou de frente E aí, como é que foi essa volta? Dois zigzags Olha pra mim, você gostou? Sim Você veio rápido? Sim Vem pra cá agora E aí? Veio bem? Veio bem? Sim Vem? Tá, só veio Como é que foi? Foi bom Foi bom? Você veio rápido? Sim Você veio rápido? Sim Tá bom Então Não? Não? Pedala aí, não para de pedalar não. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. na curva, muito bom filhote, vai ficar dando volta, volta pra treinar, isso aí, incrível, pedala forte, pedala com força, precisa de ontem, opa, essa foi boa, não peguei, essa sim foi uma verdadeira videocassetada, eu vou, vem pra mim aqui, isso, vai, olha a curva, não para de pedalar na curva, pera aí que eu vou te dar uma ajuda, vai, vamos lá, pedala aí, pedala, pedala, isso, muito bom filhote, vai ficar dando volta, voltas pra treinar, isso aí, incrível, pedala forte, pedala com força, precisa de uma ajuda, vamos lá, pedala aí, vai, pedala aí, mas eu quero ir, pedala aí, pedala aí, pedala aí, pedala aí, pedala aí, 4 volts, tá, pedala, opa, essa foi boa, eu peguei, hein, acabou, hein, essa sim foi uma verdadeira videocassetada, pedala aí, 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 Fadi! Fui! Tudo bem Curva Uau Curva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto